A paz do Senhor a todos aqueles que estão me ouvindo neste momento. Eu quero aproveitar esta tarde para trazer algo da parte do Senhor para a sua vida. Eu quero ler aqui uma mensagem no livro de João 3,16 para a meditação das nossas vidas. Que assim o Senhor venha falar comigo, falar com você, falar com você que está precisando aí do outro lado de ouvir uma palavra da parte do Senhor. Eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você. Eu vou ler aqui no livro de João 3,16 onde o Senhor diz, deixou escrito na Bíblia Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem crer nele não é condenado mas quem não crer já está condenado Por quanto não crer no nome do unigênito unigênito Filho de Deus Amém! Somente até aqui onde o Senhor Ele fala do amor o amor divinal o amor tão lindo que nós temos todos nós temos esse amor maravilhoso em nossas vidas é o amor de Jesus Talvez você não entenda por que eu sofro tanto por que eu passo por dificuldades mas e esse amor aonde está? Esse amor está do seu lado Esse amor está aí pronto para te abraçar pronto para te consolar pronto para tirar toda a tristeza pronto para mudar a sua vida pronto para dizer para você que você é importante A Bíblia vem nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho Quem daria o seu Filho para salvar a vida de alguém? Existe um ser que fez isso e esse ser é o nosso Deus o Todo-Poderoso Ele veio Ele enviou o seu Filho para salvar a humanidade para que todo aquele que crer nele seja salvo para que todo aquele que pedir ajuda a ele possa ser ajudado para que todo aquele que espera que espera algo novo esse novo venha acontecer eu quero te dizer que este novo hoje chega na sua vida porque Jesus Ele chega na tua casa na tua vida na tua família se você porventura está passando por alguma dificuldade por algum problema em meio a todas essas situações que nós estamos vivendo então mais ainda né pessoas têm têm sido ficado depressivas pessoas têm ficado entristecidas com necessidades com situações mas eu quero te dizer não temas não temas porque Deus Ele está conosco porque Deus enviou o seu Filho para que nós fôssemos salvos por Ele e eu quero te dizer que não somente aqui na Terra você pode ter né algo melhor mas eu quero te falar do melhor que está por vir que é a eternidade há uma eternidade esperando por nós e foi por causa disso que Jesus veio para que nós não fôssemos condenados e fôssemos para um lugar ruim após a vida né após a vida aqui na Terra mas fôssemos para um lugar maravilhoso esse lugar maravilhoso é os céus é onde o nosso Deus está é onde não há tristeza é onde não há desespero é onde não há aflição é onde não há preocupação este lugar é no Senhor este lugar é no Senhor Jesus eu quero dizer para você que está me ouvindo neste momento para você que ainda irá ouvir essa palavra eu quero te falar que Jesus o Todo Poderoso ele deixou o seu trono de glória e veio a Terra para se entregar a humanidade para mostrar que havia uma solução para te resgatar resgatar a tua alma para que você não fosse condenado com o mundo e fosse para um lugar terrível o inferno essa é a palavra certa mas que você venha alcançar o reino dos céus como que eu vou alcançar eu vou alcançar através de Jesus você pode alcançar o reino dos céus através de Jesus ele disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não for por mim eu quero te falar uma coisa se você porventura deixou de acreditar que Jesus ele deu a sua vida ei eu quero te dizer hoje que essa palavra possa se renovar no seu coração na sua vida que Jesus ele veio para salvar a todos ele não veio para condenar ninguém mas ele veio para salvar para resgatar do pecado para resgatar dos caminhos errados se porventura a droga te fisgou e não deixa mais você respirar não deixa mais você sentir a paz de Jesus eu quero te dizer ei Jesus esse Jesus ele veio para salvar você das drogas ele veio para salvar você do álcool ele veio para salvar você que está nos vícios que está aprisionada acorrentada ei Jesus ele veio para resgatar ele veio para nos salvar seja salvo por Jesus seja salvo por aquele que te ama seja salvo por aquele que já provou o seu amor e que não deixa não deixa ninguém aqueles que vem a ele que se perca de maneira alguma a bíblia diz que de maneira alguma aquele que veio a mim eu lançarei fora se você vier a Jesus pode ter certeza as suas mãos as mãos dele está estendida para sustentar a tua se porventura o teu problema ele tem te afligido de tal maneira que você não consegue levantar da tua cama eu digo para você hoje levanta e anda porque Jesus está conosco porque Jesus ele vive ele veio se entregou morreu na cruz mas ao terceiro dia ele ressuscitou e quando Jesus ressuscita ele está falando de renovo ele está falando de coisa nova chegando para a nossa vida de repente agora o inferno pensa que né que alcançou a maior triunfo da vida né que seria o resgate da vida do povo de toda a humanidade Jesus diz ei eu estou vivo eu tomei a chave do inferno a bíblia nos diz que Jesus tomou a chave do inferno e agora ele tem em suas mãos agora todo o povo ele foi dado por causa desse tamanho amor que ele teve ele não veio simplesmente para ganhar triunfo lá no céu para ganhar glória mais glória lá no céu não ele já tem toda a glória para ele ele veio simplesmente para salvar você ele veio simplesmente para salvar a mim para salvar a minha família ele veio simplesmente para aqueles que estão perdidos foi isso que Jesus diz eu vim para aqueles que estão perdidos aqueles que estão doentes aqueles que estão caídos são esses é esses que eu quero e aqueles que não estão caídos a bíblia diz cuidado para que não caia mas se porventura cair há um Deus velando por nós há um Deus cuidando de nós para que nós não esteja não permaneça caído mas permaneça de pé eu quero dizer para você nessa tarde continue continue de pé se você já está de pé e para você que está caído eu quero dizer nessa tarde levanta em nome de Jesus levanta tenha força da parte do Senhor porque o Jesus ele está conosco amém que Deus abençoe a todos fiquem na paz do Senhor Jesus